O jovem e a comunidade. Olá, eu sou Moisés, nasço na cidade de Valente, que fica no semiárido do Baiano. Moro no bairro Minhação. Desde guri, sempre despertei o interesse pelas casas sociais, sendo colaborador das atividades na escola Aurelina Lopes. Atualmente, sou um dos diretores da Associação de Desenvolvimento Comunitário do bairro Minhação. Percebendo o distanciamento do jovem diante das atividades na comunidade, ajudei a criar o Grupo Jovem da Minhação, para que a juventude local se organizasse e discutisse os interesses da comunidade. A maioria dos jovens falaram sobre alguns problemas, como a falta de emprego, de curso, de atividades culturais na comunidade, a questão das drogas, esporte e lazer. Partindo das dificuldades encontradas, foram desenvolvidas diversas atividades culturais, esportivas e de lazer. Com gincana de integração comunitária, São João, cinema itinerante, varal solidário. Na parte esportiva, tivemos dia do brincar, aulas de futebol e de handball. Tivemos também vários cursos e palestras para que eles possam se qualificar e entrar no mercado de trabalho. Buscando fortalecer o comércio local, foi criado o Movimento Popular da Minhação, com o objetivo de integrar os empreendimentos e conscientizar os moradores da importância do consumo consciente e os próprios comerciantes ajudarem nas atividades realizadas. Mesmo diante das dificuldades encontradas, pretendo continuar incentivando os jovens a serem colaboradores das atividades desenvolvidas no bairro, contribuindo para o desenvolvimento da própria comunidade sem ficar dependendo dos governantes. A teoria precisa ter sintonia com a prática. Seja você mesmo a mudança que quer para o seu bairro, o jovem e a comunidade que eu desejo. Seja você mesmo a mudança que quer para o seu bairro, o jovem e a comunidade que eu desejo. Seja você mesmo a mudança. Seja mesmo a mudança que quer para o seu bairro, o jovem e a comunidade que eu desejo. Seja mesmo a mudança que quer para o seu bairro, o jovem e a comunidade que eu desejo.